Mudando de assunto agora, gente, vamos falando sobre a Lagoa Maior aqui de Três Lagoas, porque caminhar de bicicleta, andar de bicicleta na pista de caminhada da Lagoa Maior, gente, é proibido por lei. Ainda assim, tem pessoas, tem ciclistas que insistem em andar de bicicleta pela pista de caminhada. E esse foi um dos assuntos abordados na sessão de ontem aqui de Três Lagoas, né? O vereador Marcos Bazé, inclusive, solicitou mais fiscalização ali na Lagoa Maior. O uso de bicicletas na pista de caminhada da Lagoa Maior foi um dos assuntos abordados na sessão desta quarta-feira da Câmara Municipal. O vereador Marcos Bazé usou a tribuna da Câmara para falar sobre o assunto. A Lagoa Maior, ela é servida tanto pela pista de skate como a ciclovia ao seu redor. E a pista de caminhada, como o próprio nome diz, é a pista de caminhada. Existe uma lei que é a 2628 de 2012 e que ela proíbe a utilização de skate, de patinete, de bicicletas na pista de caminhada. E a gente sabe que tem muitos idosos que estão lá buscando a qualidade de vida, de repente, se recuperando de um acidente, fazendo sua fisioterapia, fazendo bom, enfim. Pessoas que também têm dificuldade de desviar de uma bicicleta, de um patinete elétrico e algo do tipo. Então, existe uma legislação e nessa legislação existe previsão de apreensão, aplicação de multa. Eu estou pedindo aqui, inclusive, advertência. Eu estou pedindo que o nosso órgão competente faça essa fiscalização na Lagoa Maior, primeiro com advertência. Depois, nos casos mais graves, realmente a apreensão desses veículos, porque vai acabar acontecendo um acidente com um idoso, com uma pessoa que, de repente, está ali com a dificuldade motora de conseguir desviar. Já que a Lagoa Maior tem essa diversidade de utilização, a lei até fala que aquela motoquinha que a criança tem, para as crianças, é até permitido que seja aquela bicicletinha ali junto de seu pai, aquela motoquinha. Não é nem, acredito eu, a bicicleta que diz respeito à lei. Eu estudei bastante a lei e eu estou pedindo aqui, assim, é igual a questão do uso de segurança. A gente só viu a população utilizando o cinto de segurança quando foi cobrado através de uma multa árdua ou tal. Então, eu peço que o nosso prefeito, a nossa secretaria responsável por isso aí, realmente efetue essa fiscalização no local, porque eu acho que só quando começaram a ocorrer as apreensões e aplicações de multa, vão para isso. Porque o que a gente vê lá são marmanjos utilizando aquilo ali e atrapalhando quem realmente quer ir lá buscar um momento de distração, um momento de caminhada e buscar a sua saúde física. Não é justo você que está indo lá buscar a sua saúde física e um marmanjo vir lá e te atropelar dentro da pista de caminhada, sendo que existem os locais para que eles possam exercer. Então, se tem lei, eu estou pedindo que seja cumprida e seja energicamente efetuada esse trabalho. Inclusive, tem previsão na própria lei de convênio com a polícia civil e militar, para que eles também possam exercer a apreensão dessas bicicletas, desses patinetes elétricos, enfim. Tem que ter bicicleta elétrica andando lá dentro, Ana. A gente fica muito sentido de ver uma minoria atrapalhando a vontade da maioria. Não é de hoje que pessoas que caminham na pista de caminhada da Lagoa Maior reclamam de pessoas com bicicletas e também de pessoas que andam com cachorro na pista, mas isso é proibido por lei. Agora, as pessoas também têm reclamado dos patinetes na Lagoa. E segundo o vereador Marcos Bazé, também é proibido. Segundo a legislação, não. O patinete elétrico poderia ir lá fazer na ciclovia. A legislação é bem rígida e ela fala nos quesitos que podem ir lá ou não. Apreensão de bicicletas, skates, triciclos, patinetes, patins e similares. Então, o patinete também não pode dar pista de caminhada, não. Na ciclovia, sim. Apreensão de bicicletas, prasと思います. Vamos lá.